E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente, você chorou e cremeu. Eu lembro do nó, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som. Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Parceiro, o parceiro é parceiro. E o dia inteiro, esse é o cara, essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai chupar pica. Você tá ligado nesse freestyle e se aplica. Na moral meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai. Tá ligado mano que agora você cai. Não quer ser meu pai pra ter uma idade não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. O freestyle é boa agora cê não respondeu. Tá ligado essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Tá ligado mano que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral agora o verso que é belo. Me zoou de gordo e falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita morelo. Então pessoal deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sul HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Pé de laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar três chigas tristes. Então se engasgue com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do pedro que era preto. Não, não. Aqui você não te chama. Eu me engasguei com o trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era espada. A gente cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio. E mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode me crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação. Por sua rima vagabunda. Só falo você na lírica. Mas só na segunda. O Japão tá pegando na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Japão é minha segunda voz. Sim, eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero. Eu vou achar bonito. Eu entendi o poema do bagulho. Eu entendi o procedimento. É por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir. Todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo, meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou. Vou fazer uma luz. Mas só que foi você. Aí virou a trevas. Aí entrou a trevas. Porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando que meu filho está levado a bunda. Cê quer vir tirar o meu sorriso. Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso. É que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Todo respeito do groin. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque. Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade. Agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você. Eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orocio te contrata. O tapo dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o Orocio. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Cê fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Onde cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orocio é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Aí, família, vai. 3, 2, 1, viva. 3, 2, 1, viva. Ei, ei, ei. Pego na track, cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa que é a saga de cê tá ligado. Por isso agora te explico no free. Você cita outros. Me ensina, vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira. Que não ia ganhar de mim. Ei, ei, ei. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita. Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado. Isso tudo no peito. Igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Eu falo só que isso é mentira. Até porque se você spankasse e não era filho, cê teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, cê tem ontem e depois cê paga com carma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persua, sabe muito bem que o Cante vem rima embaixo de lua. Tem um filho e uma filha, trine de Tyler. Cante te zoa, a diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder, eles mandaram um gugui gaga, queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima cê não tem potencial, é instrumental. Então se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Cante te tira da trilha. Inclusive, você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha. Cê falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Não, não. Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a bateia aqui é um fácil pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue. Isso aqui é um stock file. Pode trazer o seu guarda-chuva e guardando o porta-lomba que vai chover, punchline. Na cara desse mano. Mas e diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô fazendo essa ficha, mas eu vou ser o campeão. O brindinho é de banca, eu sou o Kevinho. Então olha a explosão. É, eu sou o tia fraca. Goste bate, faz bate e saca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu. Mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou a Azteca. Eu sou o espanta-tubarão. Com essa cara de quente, espanta-perereca. Você tá vendo meu arca-tubarão? Você falou que tá fazendo chuva, mano. Você sabe, eu sou o campeão. Que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco que está dando raio. Você falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta. Ela mata você e ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. Freestyling! 3, 2, 1, rima! Quando eu gimo, eu sou genuíno. Faço a obra-prima. Seu prado é o mais pesado. Mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic. Não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado, pai? Eu vou te bater, você não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic. Mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado. Porque eu sou lutador. Se você não soma, você some. Porque o Prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô. Igual sumô. É outra luta. Eu te matei. Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Você não entendeu. Sabe o que eu faço. Ima que é boa. Você é um demente. Somou ou sumô. Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou. Nós lutou judô. E ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não. E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 não. Na sua frente eu não caio não. Cê vai entender. Sabe o que eu gimo? Você vacilão pra você me dar uma canelada. Sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem. Eu vou além. Cê não entendeu que eu gimo? Aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Mas tem uma improvisação. Pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto. E nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater. E as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés. Ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou. Mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy. Se a cabeça tá no chão. Eu tô fazendo moinho de vento. Você não entendeu, trutão. Que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater. Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. O barulho pra lá. Ha. Você é baixinho e igual o Romário. Só que comparar com o Altão. Tipo o Ralandi. Cê vira um otário. Ha. Agora você entende, tio. Bonaparte era baixinho. Um grande embaixador. Mas todo imperador um dia caiu. Ha. Só que você não percebeu. No seu imperador sou MC. E aí, parceiro. Você fica quieto que eu vim de baixo hoje. Agora pra tá aqui. Você lembrou do seu passado? Truta. Eu vou te mostrando que agora a ideia é feia. Eu também lembro do passado. Eu já passei fome. Hoje no ranking de A7 eu rimo na aldeia. Ha. E comete falha. Passa fome na batida. Agora que você tá passando fome nessa batalha. Essa é a diferença. Tá ligado mano que essa aqui é a parada. Realmente tá passando fome porque tá rimando comigo e não tá arrumando nada. Aê. Sem vontade agora eu vou explicar. Com certeza eu tô passando fome aqui nessa batalha. Cê não tem alimento pra me alimentar. E aí, parceiro. Eu vou ter que agora te bater. Vou te bater na agora é ladainha. Comigo você nunca tá passando fome até porque o Renanzinho sempre foi sopa de letrinha. Sopa de letrinha? Só que eu acho que cê não entende. Noventa vem com o fô Bolsa Família. Espalhando para todo mundo nutriente. Eu acho que é a que você não entende. Esse meu rap aqui dá renda. Enquanto essa letrinha aqui nem rende. Como que você chama isso de Bolsa Família? Agora cê dá falha. Aí meu parceiro esse dinheiro não dá pra fazer nada. Eu sempre chamei até de Bolsa Migalha. E aí parceiro. Eu vou ter que agora te bater. Vou te bater aqui é sem pudor. Você é o cara que dá até Bolsa Família. Hoje eu mostro o dedo do meio pro governador. Esse bagulho serve pra nada. Falaram isso daí do Lula. Esse bagulho foi palhaçada. Só que tá vendo que dá mancada? Foi palha sua caminhada. Aí elegeram o Bolsonaro. Que pro povo ele deu foi o que? Nada. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou te explicar. Até porque eu nem quero o assunto de política truta. Senão o Instagram vai derrubar. E aí parceiro. Eu vou ter que agora te dizer. Eu mando agora na disciplina. O Lula é um cara que falta da dedo. E o 90 o cara que falta rima. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima. Sou o HDK.